E o empreendedorismo está em alta aqui na Unify. Aos poucos, essa disciplina vai ser implantada em todos os cursos da Unify. Por enquanto, são os professores que estão se capacitando. Olha só. Foram 24 horas de repasse da metodologia para aplicação no curso de empreendedorismo, distribuídas em três dias de aulas. Na prática, professores da Unify estão aprendendo como empreender para depois repassar esse conhecimento ao aluno, que por sua vez, começa a considerar a possibilidade de ter seu negócio próprio. Isso dá para ele um leque de opções maior e dá a ele também uma sensação de autonomia, de independência, que ele não pode ficar tão sujeito ao mercado de trabalho em si, as exigências que o mercado de trabalho apresenta. Experiente na aplicação desses cursos na Escola de Negócios do SEBRAE São Paulo, o consultor disse que o conteúdo não é dirigido apenas para quem pretende ter sua empresa própria, mas para alunos de curso superior de uma forma geral. Toda vez que uma universidade traz essa disciplina para dentro da sua grade, traz como oferta, como uma disciplina eletiva, uma opção extracurricular, isso só vem a contribuir com os alunos que eles consigam, seja na sua área de formação, seja identificando oportunidades de mercado, conseguir desenvolver essas competências e aplicar isso no seu dia a dia. A missão dos professores agora é multiplicar esse conhecimento adquirido no curso. Para os alunos, a metodologia vai ser aplicada em três módulos de 20 horas cada. O professor está confiante nessa nova aposta de valorização do ensino na Unified. Nós temos aqui, fora as nossas matérias de cada curso, no caso, básicas de cada curso, a questão do empreendedorismo é aplicada independente da área em que esse aluno vai atuar. Então, ou seja, ele sempre irá somar, na verdade, em cima daquilo que ele tem como objetivo na sua carreira profissional, o empreendedorismo com certeza sempre vai estar agregando alguma coisa. A visão de empreendedorismo, trazida pelo SEBRAE a professores e alunos da Unified, mostra uma percepção bem particular a todos nós, a de que o mercado oferece chances que precisam ser descobertas e aproveitadas da maneira e na hora certa. Muitas vezes, quando o empreendedor não identifica as oportunidades, ele cria as oportunidades. As oportunidades, elas podem estar dentro da própria universidade, pode estar dentro do terceiro setor, pode estar na iniciativa privada, pode estar na iniciativa pública, né? Cabe a ele enxergar essas oportunidades e, diante dessas oportunidades, agir de forma empreendedora.